Olá, povo de Deus, terça-feira, 25 de julho de 2023, São Tiago Maior, 16ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de versículos de 7 a 15, e Mateus 20, de 20 a 28. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós, mas sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito. Eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Somos continuamente entregues à morte. Assim se expressa o apóstolo Paulo, frente à atmosfera de perseguição que todos os cristãos viviam no primeiro século da nossa era. Essa experiência conectava todos os cristãos com a experiência sofrida pelo próprio Cristo. Levamos em nós os sofrimentos mortais de Jesus. O primeiro dos doze martirizado, Tiago, é testemunha literal de tudo isso que Paulo escreve. Há nas palavras de Paulo uma certeza de que os cristãos estão no caminho certo. E por isso ele expressa uma esperança inabalável, apesar de todos os apuros pelos quais passam. A fé na ressurreição faz com os seguidores de Jesus tudo suportem. Quando os sofrimentos advêm das lutas para a implantação do reino, do projeto do reino revelado por ele. Porque a promessa da ressurreição há de se realizar para todos os que não guardam. Suas vidas, mas as doam por causa do reino. A convicção de que nossas causas valem mais que nossas vidas é um grande elemento motivador dos mártires. Quem recebe a graça de derramar o sangue por amor de Cristo e dos irmãos, pode dizer com verdade que leve em si a morte de Cristo. Mas também o pode dizer quem vive serenamente a radicalidade evangélica no seu dia a dia. A palavra do mártir é significativa e eficaz porque a eloquência da palavra junta a do sangue derramado. Mateus 20, 20 e 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou, o que tu queres? E ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate, em favor de muitos. Enquanto no relato deste mesmo evento, em Marcos, aparece o pedido feito dos lábios dos dois discípulos, para Mateus isso parece, como a nós, um tanto descabido e vergonhoso. E ameniza dizendo que o pedido partiu da mãe dos dois. Porém, quem responde que está disposto a participar do sofrimento do mestre são os dois, deixando claro que era a ambição deles mesmo. E pior ainda, revelam que não entenderam nada dos ensinamentos de Jesus. Continuam alimentando o sonho por um messianismo de poder. Por mais que Jesus tivesse insistido que seu poder é serviço, os discípulos ainda acreditam que haverá um momento em que Jesus se sobreporá a todos. E neste momento, Jesus se sentará no trono para reinar. E eles querem um lugar para cada um. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Quando Mateus escreve o seu evangelho, o martírio já se cumpriu em Tiago, mas não em João. O cálice ao qual Jesus se refere é o da paixão. E sabemos que existe paixão sem chegar ao martírio. Por outro lado, aqui temos um exemplo claro que nem tudo o que pedimos nos é concedido. Como também nos ensina Paulo, não sabemos pedir como é devido. Para esclarecer que seu reino é de outra ordem, Jesus o contrasta com os poderes civis e deixa claro que nas comunidades deve vigorar o seu modelo de exercer o poder, que é serviço, que é dar a vida como resgate de muitos. Explicitando que o modo de exercer o poder da parte dos poderes civis é o do autoritarismo e opressão, Jesus indica com toda clareza, entre vós, não deverá ser assim. Seus seguidores deveriam dar o exemplo buscando o último lugar e nunca o primeiro. Mensagem que São Carlos de Foucault entendeu acertadamente, afirmando que desejaria em sua vida buscar sempre o último lugar, embora soubesse que esse lugar já estava ocupado por nosso Senhor. Podemos, ao som de entre vós, não deverá ser assim, analisar nossas opções no seguimento de Jesus. Quantas vezes devemos pensar entre nós, não deverá ser assim? Não imitar os que buscam o poder, fugir da ostentação, dizer um sonoro não ao mundanismo espiritual, que, segundo o Papa Francisco, se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, mas, na verdade, se está buscando a glória humana e o bem-estar pessoal, dizendo estar glorificando o Senhor. Buscar servir e, o último lugar, contrastam com o exibicionismo litúrgico e com a atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial. E Francisco ainda acentua que, nestes casos, já não há ardor evangélico, mas o gozo espúrio de uma autocomplacência egocêntrica. São Tiago, que hoje celebramos, só foi aprender integralmente a lição do mestre entregando sua vida, tornando-se mártir pela entrega de sua vida, pela boa nova do reino. Um beijo no seu coração.